Em São Lourenço do Sul, produtores estão apostando na diversificação de culturas através da produção de uvas. Vamos conhecer a história de duas famílias pioneiras na produção e comercialização da fruta no município. Confira! Junto com o milho e a soja, o tabaco é uma das culturas predominantes na região de São Lourenço do Sul. A planta, que é produzida principalmente pela agricultura familiar, é uma das culturas mais rentáveis para o produtor, sendo a que tem maior ganho por hectare plantado e comercialização garantida. O proprietário da agroindústria Tesma, que iniciou a lavoura com tabaco, conta que apesar de ser uma boa fonte de renda, o trabalho requer muita mão de obra, fazendo da uva uma alternativa. Tem muita dificuldade, porque o tabaco é uma coisa que te consome muito tempo. É difícil, mas estamos conseguindo. Eu não posso parar com o fumo, porque eu preciso dele também ainda. Mas hoje já estou pensando em diminuir bastante. Já diminui bastante, já cheguei a plantar 100 mil pés hoje. Estou plantando 38 mil pés. E estou com esperança de ir para o ano, talvez uns 15 mil pés ainda. Na localidade do Rincão dos Azevedos, no primeiro distrito de São Lourenço do Sul, o produtor encontrou na uva a possibilidade de diversificação e criação de uma agroindústria. Meu foco, sim, meu foco é a agroindústria, beneficial para vinho, para suco, para agregar um pouco de valor, um pouquinho de mais renda. Poderia também vender, venda alguma uva in natura também, também dar um bom rendimento. Mas estou com a agroindústria regularizada, então estou me focando mais nisso aí. Creio que aqui nessa unidade a gente conseguiu dar um apoio muito grande na parte da agroindústria, através do Programa Estadual de Agroindústria, que é desenvolvido pela CABDR, através da EMATER. Então nós juntamos todos os instrumentos que a EMATER dispõe, a capacidade técnica, o apoio do regional, central, desenhos das plantas, licenciamento, enfim, todo o processo que envolve a parte formal da agroindústria. A gente se envolveu e, graças a Deus, conseguimos, no final do ano passado, fazer com que a agroindústria estivesse totalmente legalizada, que permite ele acessar qualquer mercado dentro do Estado, sem problema nenhum. Eu estou bem satisfeito com o trabalho da EMATER aqui em São Lourenço. Para mim está muito bom. Sempre que eu peço uma ajuda para eles, eles me ajudam. Venho olhar as lavouras, venho olhar na agroindústria. Na legalização foi muito importante. Já na localidade de São João da Fortaleza, no primeiro distrito de São Lourenço do Sul, a Regiane e o Gelson saíram da cidade e apostaram na uva como fonte de renda. A história começou que as telas aqui são dos meus pais, que eles tiravam leite, plantavam feijão, milho, essas coisas, tudo para o gado. E meu irmão plantava fumo. E aí eu fui para a cidade e voltamos por causa da saúde dos meus pais. E aí nós inventamos uma coisa diferente, que não fosse tirar leite, nem plantar fumo. E a EMATER, na verdade, é que acreditou num sonho meu, vamos dizer assim, que era produzir uva numa região que ninguém produz. Na propriedade do casal, são encontradas 15 variedades de uva, que são comercializadas in natura ou suco. A propriedade é aberta à visitação, permitindo ao público colher as próprias uvas direto das parreiras. Então o pessoal vem aqui, a gente tem uma cestinha, damos uma cestinha para a pessoa, expliquemos o que é maduro, o que não é maduro. Ele pega a cestinha, pega a tesourinha e vai lá e colhe a sua própria uva. Então aí ele escolhe se ele quer niagra, se quer uma rainha Itália, ou se quer uma uva de suco, para fazer um suco, ou para fazer uma geleia, uma coisa assim. O casal investiu na variedade para que tivesse uma produção constante ao longo do ano. Então aqui nós temos mais ou menos umas 15 variedades de uva, que vêm desde as uvas de mesa, as intermediárias e as uvas de suco, no caso. Com variedades precoces, tardias, para ter uma venda in natura. E sobre sair da cidade para morar no campo, a Regiane nos conta um pouco mais sobre a experiência. É bem gratificante, assim, sabe? Tu te valoriza, tu faz o que tu gosta, né? As pessoas vêm e se admiram do trabalho, do nosso trabalho, meu, e do Gelson, assim, sabe? Uma coisa assim bem legal mesmo, assim, sabe? Muito gratificante trabalhar nisso aqui. Mas na época da colheta, tudo, muito bom.